Se a bebida fizesse esquecer De você eu já tinha esquecido Pois eu bebo até encher a cara E você não sai do meu sentido Eu bebo todas pensando em você Estou sempre no ar Fumando e bebendo com os meus amigos Na mesa de um bar Só vou parar de beber Se um dia você volta pra mim Mas se você não voltar Eu vou me acabar bebendo assim Ouvindo brega Ouvindo brega e tomando Todo tipo de bebida caindo no chão E por você chorando Ouvindo brega Ouvindo brega e tomando Todo tipo de bebida caindo no chão E por você chorando Se a bebida fizesse esquecer De você eu já tinha esquecido Pois eu bebo até encher a cara E você não sai do meu sentido Se a bebida fizesse esquecer Se a bebida fizesse esquecer De você eu já tinha esquecido Pois eu bebo até encher a cara E você não sai do meu sentido Eu bebo até encher o meu sentido Eu bebo todas pensando em você Estou sempre no ar Fumando e bebendo com os meus amigos Na mesa de um bar Só vou parar de beber Se um dia você voltar pra mim Mas se você não voltar Eu vou me acabar bebendo assim Ouvindo brega Ouvindo brega e tomando Todo tipo de bebida caindo no chão E por você chorando Ouvindo brega Ouvindo brega e tomando Todo tipo de bebida caindo no chão E por você chorando Ouvindo brega Ouvindo brega e tomando